Sem mouse sleep Sem bad vibe Sem trollador Pode ter francês Mas tem que ser os franceses gente boa E não os retardados Vamos ver aqui que a gente apronta Nossa, ontem jogaram um monte Essa posição comigo Joguei algumas partidas ontem O cara só jogava esse lance Que nem sei se é muito bom não Mas é aceitável O MF aqui já está Olha Poderia tomar em F3 e tomar em D4 Mas eu já sofri um monte nesse tipo de posição Vou jogar a segura aqui Agora me acendei em D4 O MF Então ele fica entregando o peãozinho aí pra eu tomar Vou ganhar um tempo aqui no pisco dele Com essa ideia também Essa posição na verdade eu considero ela igualada Talvez mínima vantagem pras brancas Joguei ela um milhão de vezes Portanto que tem várias Várias formas que eu posso jogar Que meio que decreto empate Mas é Muitas vezes eu quero Alguma coisa pra ganhar na posição Agora o cara jogou um plano Um pouquinho mais ousado Que é roca grande Isso é bom Porque me dá chances Não é a má ideia o cara jogar Tá ousado aqui comigo É uma ideia pra mim né Agora eu vou tentar jogar bem concentrado Pra não fazer caca Vou roca grande também Pra não ter problemas E vamos focar aqui Vou tentar jogar um title choose É bem focado e bem seguro também Posição mega equilibrada Nenhum problema Vou tirar meu rei agora também né Agora a gente vai Ele tá querendo dar check Como que é que ele A gente deixa ele dar check Check troca e esse É A posição tá tranquila Eu vou dar uma foguete Isso aqui Talvez não muito necessário Mas é só pra não ter problemas Vou ajustar essa dama pra Ala do rei O cara aqui não sabe o que faz Tirar o rei da diagonal ali Tencei cavalo C3 O cara evitou Acabou meu truque Voltei Tentei né Encaixar uma casa Pra esse cavalo aqui Tentei Herz Tentei Tentei Tchau. 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 Três peões pela peça já está mais que valendo aqui de boassa. Cegado. Mais um. Agora são três peões, né? Quantos peões pela peça eu estou aqui? Três, seis, sete. Quatro peões pela peça. Poxa, se isso aqui não valer, meu nome não é Astolfo. Quatro peões pela peça. Eu tinha C5 aqui, né? Tchau. 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 Eu acho que eu estou ganha, mas aquela história, né? Será mesmo que eu ganho isso? Agora eu ganho. Vou ter um step aqui. Belíssima vitória para começar o TT com pé direito. Sacrifiquei uma peça por cinquenta milhões de peões. Pô, Erick Ronca. Não consegui nada, confesso Mas é que é negócio, paciência É uma qualidade muito útil No xadrez Esperei a oportunidade E daí Ajeitei as peças E na hora certa Levei um peão, dois peões Três peões, quatro peões Depois Com quatro peões pela peça Rajado fazendo festa ali no fundo Aí quatro peões pela peça É muito peão para um bispo cuidar Aí é nóis Aí a gente vai para o abraço Foi interessante Vamos ver os brazucas ali Deixa eu ver se eu os encontro Geme, crico Ai, cliquei aqui no link Eita, já começou? Eu ia botar para seguir o crico Ali, né? Crico, quente não Mas depois eu vejo É um velho e bom cole É um velho e bom cole Talvez não tão bom assim Velho ele é Apertura que eu jogo desde a É a época que eu Era MF Bem, vou jogar esse Vamos bagunçar a aula do rei Aula do rei não Aula da dama Agora a gente tem ideias Ele vai jogar H4, H3, bispo F1, cavalo D5 Vai trocar tudo Tama D2 Eu não ganho o peão ali Em D6 Vai ter que jogar para o SPF8, né? É meio pavorosinho Certa resposta Vamos concentrar aqui Molhas 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 Cavalo pode ser perigoso no futuro Então vou jogar sólido aqui Eu já tenho alguma vantagem na aula da dama Então não tem por que estressar Ele está pensando se toma de dama ou de peão Tomar de dama é uma tristeza Porque eu troco as amas E não vou levar mate Mas eu acho que é o que ele tem que fazer Tomar de peão Vem Vamos ver Tomar de peão Bom Ele ameaçou prender minha dama? Acho que não, né? Minha dama tem umas escapadas Vamos fazer dama, né? Será que eu estou ficando sem dama? O via das duas eu acho que eu vou voltar essa dama Estou um pouco receosa Vai jogar dama G5 Re H1 H4 H3 Agora vai jogar dama G5 Re H1 Ou Re F1 também Tem bispo G4 Em alguns momentos aqui Pode ser útil para mim E agora eu tenho bispo G4, né? Vai sobrar com aquele bispo de F8 Horroroso Se ele jogar a torre de 8 Até daria para sacrificar a dama O cara realmente não quer trocar nada, né? Puta Deixa eu briga ele Quer trocar? Vai trocar sim, filho É você que decide Bem, agora eu troco Feliz da vida Agora a gente tem que tentar fazer Cavalo aqui, cavalo aqui Primeiro a gente avança o peão, né? Tem essa ideia Ah, tem cavalo B7 também que é bom Evitei agora bispo E8 Cavalo C6 chegando na voadora Acho que Re F7 foi um erro dele aí Rapaz, hoje eu acho que eu estou concentrado, viu? Não sei não Depois das entregas de lasanhas nos últimos dois dias Alguma coisa me diz que... Estou tão capivara assim Bem, eu posso tomar o bispo e já embolsar o peão, né? Que é isso que eu vou fazer E aí acho que agora eu estou completamente ganho, né? Tomar em C5 agora É que depois ele vai entrar na sétima, não vai? Não vai? É que a S5 eu não sei o que ele vai fazer Ah, a S5 ele toma, entendi Vou tomar aqui Espero não ficar sem torre, né? Tá complicado aqui, eu tenho que admitir Bem, bispo F1 Tá, tá Tá Jogar rápido Cara, se a gente já sabe como que eles são, né? Não vai? tem que empatar aqui ficou arriscado é nossa não ganhei isso mano